e aí galera do canal beleza e aí meu amigo de moderno bora então dá umas flechadas te falei que hoje eu vou dar umas flechadas aqui na lagoa vamos ver o que que nós acha aqui hoje né e vamos lá então ó parece que tem um peixe ali galera ó já vai escrever no canal deixando seu like aí ó tubarão azul peguei galera ó olha galera ó tubarão azul galera ó aí galera ó e aí de moderna melhor flecha que tem aí no momento tubarão azul em essa aqui eu adotei aí galera ó não foi a flechada olha galera olha no matador dele olha olha galera que lindo tucuna esse deve dar uns 43 centímetros bonito não é galera aí de moderno já vai escrevendo aí dando like aí parceiro vai marcar de pescar junto e aí a flecha é top tubarão azul e aí ó bom dia ó galera olha a flechinha tubarão azul representando aí galera eu queria pegar um longe para vocês irem e aí e aí ó galera tem um longe ali ela tá muito longe e eu tenta pegar aí ó nossa então mais de 15 metros só pode não deu nem de esticar a goma mais doeu até meus dedos tá e aí e aí aí é isso aí galera refugiu e já inscreva no canal deixa o lá e compartilha o vídeo com os amigos aí galera Já é então com Deus família E aí